Senhoras e senhores, que é um milhão incrível, né? Eu ganho-nos agora, lógico. E é claro, tô aqui pra te dar um presente lindo da TV Pajussara, porque você merece esse presente. Não é pra qualquer pessoa, viu? Receber um presente com o esse, tá nas minhas mãos. E com muito orgulho, aos 25 anos de história do Guerreiro, esse que é o único prêmio agora do nosso estado, né? Que tá dando aí oportunidade a muita gente. É claro, me agirando a muita gente também. Grandes apresentadores do PSGOM. E a gente tá aqui entregando agora, numa pesquisa interna, isso aqui, ó, 5 bilhões de views na internet. Uma das cantoras mais acessadas na internet se chama Jornal do Mar. Ela merece! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Ela merece!